E se o dinheiro anda a custo, o 13º salário chega em boa hora, né? O benefício ainda nem caiu na conta e já tem gente programando o que vai fazer com esse dinheirinho. E quem comemora, claro, são os comerciantes. Em Rio Preto, o pagamento de mais de 321 milhões de reais deve movimentar a economia. Apesar de ainda não ter recebido o 13º salário, Tabata já sabe o que vai fazer com o dinheiro extra do fim do ano. Ela vai reformar uma parte da casa. Eu sempre me programei para dar certo, nem se foi enxugando as coisas, mas para dar certo, para você conseguir alguma coisa. E ela não é a única que já tem destino certo para o dinheiro não, viu? Dá só uma olhada no que o pessoal está pensando em fazer. Pagar as contas, comprar, juntar dinheiro para pagar a faculdade. Vou investir. Eu pego a metade, aí eu pago alguma coisa que eu tenho para pagar e o outro eu guardo. Acho que vai pagar a conta. As empresas têm até o dia 30 deste mês para pagar a primeira parcela e até o dia 20 de dezembro para o pagamento da segunda parte do 13º salário. Com isso, os lojistas de São José do Rio Preto, no Noroeste Paulista, já se preparam para as vendas. O lojista se prepara para essa data que é super especial, contratando pessoas. Você está vendo que ele está aumentando o nível de contratação mesmo dos temporários. Ele readeca o seu estoque, vai haver uma extensão de horário, né? Durante o final do ano, para atendimento. É que os comerciantes estão otimistas com o valor pago aos trabalhadores em Rio Preto até o dia 20 de dezembro. A previsão é de mais de 320 milhões de reais injetados na economia da cidade. Com mais dinheiro no bolso, o consumidor pretende gastar mais. E para esse fim de ano, o setor de vestuário está em primeiro lugar na preferência dos consumidores. Resultado de uma pesquisa realizada pela CIRP de Rio Preto. Em primeiro lugar, está o vestuário, com quase metade das intenções de compra. E depois, tecnicamente, juntos, estão lá viagens e turismo e os aparelhos de telefone celular, né? Que é uma... que tinham, nos anos anteriores, ficado num segundo plano. Agora eles voltaram com mais intensidade. E agora eles voltaram com mais intensidade. E agora eles voltaram com mais intensidade. Obrigado.